Achei achei a palado de cama a puxar eu achar Raiva com o demutei pra como o ano de pônei Pimba com o dedo Achei achei a palado de cama a puxar eu achar Raiva com o demutei pra como o ano de pônei Pimba com o dedo Achei 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 a Pazazza, fazia. Oi, bom! Não há, né? Hivei, pai, não há. Não há, por que não há? Pazazza, está a palavra. Não há, por que não há? Cále, não há. Tu não irá em escola? Sim. Tu não irá em escola? Sim. Estão em publico. Tu não irá em casa? Não, não irá em casa. Não irá em casa. Você irá em casa? Não irá em casa. O que é isso? a tomo gurumana o do manu e 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